Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar pra vocês que eu decidi ser au pair pela segunda vez. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você já me conhece, seja muito bem-vindo de volta. Eu sei que eu posto vídeos bem esporadicamente, mas eu pretendo postar mais agora, que eu vou ter alguma coisa pra apresentar pra vocês, algum conteúdo que talvez vocês se interessem. Por que eu decidi ser au pair de novo? Além de eu ter gostado muito da experiência que eu tive a primeira vez, apesar de todos os perrengues e os rematchs e todas as mudanças e criança batendo, eu tive uma experiência muito boa, eu acho que eu cresci muito como indivíduo, conheci várias coisas lá que eu gosto, que eu tenho saudade. Mas fora isso também, tô terminando a faculdade agora, vou me formar em junho de 2022, e o meu plano é ir logo em seguida. Então ainda tem um tempinho aí, mas eu já quero começar a fazer as coisas agora pra fazer tudo com calma. Depois de me formar, eu quero muito fazer uma pós-graduação ou até uma segunda graduação, mas agora eu não consigo fazer isso financeiramente, ainda tô tentando decidir com calma o que eu quero fazer. Porque eu sinto que a faculdade foi algo que eu decidi nas pressas. Por isso eu acho que a au pair vai ser muito bom. Eu consigo ir lá, curtir um ano ou dois, guardar dinheiro, e realmente amadurecer a ideia pra quando eu voltar, eu ter certeza do que eu quero fazer. Dito isso, queria falar pra vocês também que a minha última host family me convidou pra ser au pair deles novamente. Já adianto que eu disse que eu não vou querer. Mas eu vou contar pra vocês por que eu decidi não voltar. Porque afinal de contas eu sempre falei pra vocês, e é verdade, eles foram uma família que eu me dei melhor, que eu gostei mais assim de tudo no geral. Eu passei por quatro famílias durante a minha primeira experiência como au pair, durante os meus primeiros dois anos. Duas dessas famílias hoje não tem mais au pair, eu fui a última au pair deles. E das duas que ainda tem, uma foi a família ruim que eu que pedi rematch, então eu não consideraria voltar de jeito nenhum. E a segunda foi essa última família com que eu estive, que eles me convidaram pra ser au pair deles novamente. A gente fez inclusive uma entrevista via telefone, conversamos, eu expliquei pra eles o que mudou de mim nesses dois anos que eu estive em casa, eles me explicaram o que mudou lá com eles, a rotina deles, as crianças, porque agora as crianças vão estar mais velhas, né, quase três anos mais velhas quando eu chegasse. Então algumas coisas mudariam, e não é nada grave assim, eu ainda acho que eles são uma família incrível, mas algumas coisinhas então que vão estar diferentes. A rotina com as crianças, porque quando eu estava lá, as crianças, quando eu cheguei tinham três anos e cinco anos, agora elas vão estar com seis e oito, então já é bem diferente. A rotina, o que as crianças gostam de fazer, elas vão estar na escola, então o schedule mudaria bastante, ficaria o intervalo durante o dia, trabalhando de manhã, trabalhando à noite, trabalhando alguns finais de semana esporadicamente, o que é algo que eu não tô mais disposta a fazer. Eu já fiz antes com outras famílias, tá? E não foi um problema pra mim, mas hoje eu acho que eu já tô mais velha, já tô mais cansada, não só da au pair, mas de várias coisas. Pode ser que você esteja assistindo e pedindo, mas meu Deus, mano, você é louca, você não vai achar uma família assim. Não é algo assim que eu decidi, é isso que eu quero e acabou, né? Se a família precisar algum final de semana esporádico, uma vez por mês, alguma coisa assim, tudo dá pra se conversar, né? Mas sabendo como a nova rotina deles seria, eu acho que é algo que não funcionaria tão bem mais pra mim como era antes. Mais dois fatores, então, que foram decisivos pra mim. Um deles é o carro, o carro, então, com ele sempre foi compartilhado, o que eu nunca tive problema pra utilizar. Eles eram muito bons quanto a isso, eles queriam que tivesse um carro disponível pra mim. E agora ela me explicou que, com as crianças tendo mais atividades pra fazer, inclusive no final de semana, por causa disso, às vezes eles precisam de dois carros. E onde eles moram é muito afastado de tudo. Então, se fosse uma região mais central, que tem transporte público, seria outra conversa. Mas eles moram 40 minutos da capital, 40 minutos do aeroporto, é tudo muito longe, que eu não consigo nem ir pro parque com as crianças de a pé, pra vocês terem uma noção. A terceira coisa que fez eu decidir que eu não queria voltar pra essa família é o estado. Mas segura lá, tá? Não é o estado em si. Eu gosto muito, sou apaixonada por Minnesota, eles moram em Minnesota. Mas eu acho que esse é o problema. A minha primeira família era de Minnesota e eu me apeguei demais, demais. Porque eu acho que isso atrapalhou a minha relação com a minha segunda host family, apesar de eles serem muito bons, eu tava muito apegada. Sempre que eu tinha tempo livre, eu queria ir pra Minnesota visitar as minhas amigas. E tanto que eu queria tanto voltar que eu consegui voltar, achei outra família, né? E hoje eu vejo que talvez se eu não tivesse me apegado tanto, eu teria aproveitado mais os outros estados onde eu morei. E além disso, Minnesota neva oito meses por ano, né? Então é bastante neve, é bastante frio. No início eu queria isso, né? Algo diferente do Brasil, um lugar que neva e tudo mais. Tô bem feliz que eu vivi isso, mas eu acho que pra mim é isso, eu já tive essa experiência. Aproveitando que isso é um intercâmbio cultural, eu quero ter uma experiência diferente. Por isso eu decidi trocar o certo pelo duvidoso, entre aspas, né? E ter que buscar uma nova família que eu ainda não conheço, que eu não sei se eles vão ser honestos comigo, né? Mas vamos tentar que as necessidades deles vão bater com as minhas. Eu tô um pouco nervosa, assim, de ter que começar o processo tudo de novo, encontrar família nova, preencher todo o application, né? Que apesar de eu já ter sido au pair, eu preciso fazer tudo de novo do zero. Dá um pouquinho de nervosismo, mas tô bem animada. E eu vou tentar trazer pra vocês aqui, então, mais conteúdos do processo de au pair enquanto eu faço ele. Então se tem alguma coisa que você queira saber do processo de au pair especificamente, comenta aqui embaixo, que daí quando eu estiver fazendo essa parte do processo, eu garanto que eu faço o vídeo pra apresentar pra vocês e pra que vocês possam acompanhar um pouquinho mais de perto. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Eu espero que eu possa contribuir com a sua jornada como au pair ou qualquer outra coisa que você esteja buscando aqui no canal. E agradeço muito. Um beijão. Até a próxima.